Estamos aguardando aqui o representante do ProCidade. Eu acho que a gente precisa ter essa conversa realmente com o consórcio, porque muitas dúvidas ainda pairam, precisam ser esclarecidas, com relação à forma que se deu a substituição da CAEMA, que era necessária, imprecisitível, e que a gente precisa conversar. Para esclarecermos a sociedade, porque a gente está nas comunidades, a gente tem sido constantemente indagado acerca dessa situação. Tem gente achando que o ProCidade é uma terceirização da CAEMA, que é uma empresa contratada pela CAEMA, então está uma dúvida muito grande ainda na cabeça das pessoas. E eu acho que a gente, aqui na Câmara de Passo Viar, nós temos que criar uma economia, de nós conseguirmos fazer chegar a população de uma forma mais célere, mais rápida, a exatidão daquilo que se tramita nesta casa, daquilo que se aprova nesta casa. Então, nós aprovamos a construção do consórcio, a substituição da CAEMA, mas isso não conseguiu chegar a população de uma forma clara. E eu acho que a função disso é que se fez necessário o convite ao consórcio para a cidade para quem está aqui presente. Eu falo isso porque é uma causa que muito me interessa. Sempre que eu fiz esta aqui com relação a essa questão do acessamento de água, principalmente na região do Maradão, em função do peço de serviço passado pela CAEMA, e as pessoas colocam hoje uma explicação da gente aí, como é que aconteceu, a solução foi a correta, o que é que vocês estão avaliando acerca disso, foi aprovado o consórcio, já tem algum parâmetro para dizer melhorou ou não melhorou a pressão de serviço. Então, eu vim aqui hoje também motivado em função disso. E veio aqui também o presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, trazer um assunto que eu acho muito de importância para a população de humildência. Falo aqui também como vereador, falo aqui como profissional do direito, como advogado. Eu fui convidado por alguns representantes do fórum da comarca de Paço do Miá para participar de uma reunião em que eles estavam debatendo a situação em que se encontra o fórum no que tange às demandas de processo. Ou seja, tanto a primeira vara de Paço do Miá quanto a segunda vara da comarca de Paço do Miá estão sendo carregadas de processo. E isso conduz à morosidade, isso conduz a uma percepção emocional deficitária, isso gera, na verdade, uma lesão ao direito que todo cidadão tem de ter uma demanda séria, rápida, eficiente. Tanto que a própria Constituição Federal Brasileira foi emendada para se inserir um novo inciso no artigo 5º que trata especificamente com relação ao direito que o cidadão tem de uma percepção emocional célebre, rápida, eficaz e eficaz. Então, nessa reunião, o que nós constatamos? E o Paço do Miá, na verdade, já foi criado pela Lei Complementar 158 de 2013, a terceira vara para construir a comarca de Paço do Miá. Só que, dia 21 de outubro, agora, na terça-feira, completou um ano que essa lei foi publicada, ou seja, que essa lei foi sancionada, mas a terceira vara foi aplicada, mas ainda não foi instalada no município de Paço do Miá. E eu estive conversando com vários colegas advogados, estive conversando com a professoria pública, estive conversando com o representante do Ministério Público, e estive conversando com os representantes dos servidores do fórum da comarca de Paço do Miá. E eles pediram que a gente pudesse trazer esse assunto a esta Casa Legislativa, para que pudéssemos fazer uma comitiva para visitarmos a presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora que eu nisso, e também a coordenadora, desembargadora Nelma Sarney, no sentido de levarmos ao conhecimento deles a grande necessidade que o Paço do Miá tem hoje de ter essa terceira vara instalada. Porque tem sido crescente as demandas processuais e Paço do Miá cresce da noite para o dia os processos criminais, a violência contra a criança, contra o adolescente, contra o jovem, a violência contra a mulher, o tráfico de drogas, os latrocínios, os assaltos de forma geral, a violência como um todo. E muito desse crescimento da violência geralmente está associado à sensação de impunidade. E a sensação de impunidade, por sua vez, está muito relacionada à prestação judicial morosa. Ou seja, as pessoas são processadas, os acusados passam por um processo longo, demoram a serem condenados, e isso gera uma sensação de impunidade que só faz crescer a quantidade de crimes. temos também, sem ser na senhora criminal, um aumento muito grande das demandas processuais, das demandas relacionadas ao direito do consumidor, das demandas relacionadas ao direito de fundos e coletivos, que decorrem muito da conscientização que a população tem hoje acerca dos seus direitos. e esse aumento da demanda em função da conscientização que a população tem acerca dos seus direitos, é um crescimento louvável. A gente quer que realmente a população busque, junto ao Poder Judiciário, o ressarcimento dos danos que sofrem, seja no direito do consumidor, seja no direito do trabalho, seja em qualquer esfera, qualquer área do direito brasileiro. Então, assim, eu me comprometi com os membros do Poder Judiciário de Passumiá, me comprometi com os membros do Ministério Público, da assessoria, com a classe de advogados, nós iremos visitar a Ordem dos Advogados do Brasil para que, em terceira, junto também ao Tribunal de Justiça, para que isso possa instalar. A reforma que está sendo feita no Fórum de Passumiá, na parte do interior, atrás, no Prédio da Inglaterra, está praticamente concluída, ou seja, já tem estrutura física para suportar a implantação e a instalação dessa terceira vara e a gente, né, vamos estar nessa luta. Nós temos aí também o apoio da sociedade, o senhor Arcemar, que atua junto ao... é membro da Igreja Católica do Maior Bão, atua junto ao Fórum de Passumiá, também está organizando conosco alguns abastecinados junto à população do Passumiá para que a minha assinatura no sentido de mostrar para o Poder Judiciário do Estado do Maranhão a necessidade da instalação dessa terceira vara na comarca de Passumiá. Então, eu protocolei nesta casa, infelizmente não deu tempo de entrar na pauta, porque eu protocolei só hoje, a indicação 318, né, que diz respeitadamente a isso, presidente. Eu indico à mesa diretora da Câmara do Passumiá em terceira, junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, no sentido de que seja instalada na comarca de Passumiá a terceira vara já criada pela Lei Complementar 158, de 21 de outubro de 2013. Então, eu peço aqui, né, que esta casa que a gente constitua uma comitiva ou que todos os vereadores possam ir junto ao Tribunal de Justiça conversar com a presidência para incentivar, para plantear, para suplicar a responsabilização dessa terceira vara que venha atender, na verdade, a uma senha da população do Passumiá que, quando procura o Poder Judiciário hoje, procura, às vezes, uma certa interdiedade em função da demora que esses processos têm. Inscreva-se. Inscreva-se.